Seu João Elias, você estava falando para a gente sobre o tema do Mesmer, né? Sim. Como chegou essa pomada e você falou que tinha uma gratidão a Jesus Cristo. Tinha, então. Explica essa história para a gente. Aconteceu que Maria estando com Jesus criança no colo, Mesmer, na época, já apresentava um sintoma da doença. E ele ficou encantado quando encontrou-se com Maria e a criança e pediu para pegar no colo aquela criança e ela o entregou. E a criança com a mãozinha... Jesus Cristo, no caso, né? Com a mãozinha. Quando ele pegou a criança com a mãozinha, entrou pela túnica dele e colocou a mão bem em cima da ferida, que ardia muito, que incomodava bastante. E ele, quando sentiu aquela mãozinha em cima da ferida, ele se preocupou. Entregou imediatamente a criança para a mãe e saiu rápido. Mas no percurso que ele foi andando, ele começou a sentir um refrigério, uma sensação de leveza, de paz, uma sensação diferente. E quando ele deu por si, ele estava curado. Depois, com o passar das reencarnações, conhecendo bem o mestre, né? Esse trabalho todo, ele concluiu que ele deveria fazer algo para agradecer. E pediu, se pudesse, se fosse dado a ele essa condição, que ele gostaria, sim, de descobrir uma medicação para minimizar o sofrimento dos rancenianos. E assim foi feito, aí a fórmula chegou. Então, a pomada, a pomada, ela serve para quais? Para muitas doenças. Ela não é milagrosa, mas ela é uma doença, é uma medicação que tem, assim, um poder terapêutico muito grande. Entendi. Entendi. A pessoa sempre a usa com uma fé raciocinada, porque é muito importante na cura de qualquer criatura, a mente está sã. E para que a mente esteja sã, a criatura vai ter que estar vivenciando aquilo que este grande amigo Jesus trouxe. Essa pomada, esse potinho da pomada, né? Como que é pago? A pessoa compra essa pomada? Não compra. O preço que Mesmer, na época, passou ao tio Nunes é Deus lhe pague. Lindo. Nós vamos agora mostrar algumas fotos, vamos passar algumas fotos para vocês, verem como funciona o trabalho da pomada, o preparo, toda a preparação da pomada. Aí é o centro. Aí é o lar espírita, Cristiano Elizabeth, na cidade de Guarujá. Isso. Aí é o lar espírita, onde vocês trabalham semanalmente. Semanalmente, diariamente nós trabalhamos. Aí é uma irmã nossa preparando o ambiente para recebermos os nossos amigos, colaboradores, que vêm de todas as regiões do Brasil, de muitas cidades e capitais, de todo o Brasil. Aí são nossos amigos estudando, planejando como atender, como fazer, tudo mais. Aí são o pessoal, nós temos vários... Aí é a lavagem dos potes, é isso? É, as acepsias dos potes. Porque essa pomada, ela é colocada no pote, nesses potinhos que são... De filmes. De filmes, né? Exatamente. Que eram filmes. E hoje vocês têm facilidade ainda de encontrar... Não temos tanto mais facilidade. Com o advento da nossa máquina. Exatamente. A máquina que mudou muito. Está diminuindo muito, inclusive já tem postos no interior que estão comprando os potes. E como é que as pessoas podem fazer para ajudar? Porque é feita uma acepsia, uma limpeza, não é? É toda uma limpeza, sim. Um trabalho de higienização. Nós fazemos quatro tipos, quatro vezes as acepsias, limpamos, tampa por tampa, passando escova de dente, fervemos as águas, fervemos o... Quantas pessoas em média trabalham nesse preparo? Nas acepsias, 110, 120. E no dia da manipulação da pomada, essa vez nós tivemos 200 e poucas pessoas, 222. No dia? É. Que vai fazer... Que a pomada foi manipulada. Quantos potes foram feitos? Nós fizemos 46 mil, quase 47 mil potes. Essa é a imagem das caixas? Essa é a sua imagem das caixas. Nós estamos fechando as caixas para colocarmos os potinhos. O pessoal aí está fechando. Vocês produziram 46 mil pomadas? E onde que elas são distribuídas? Como que a pessoa pode ter acesso a essas pomadas? Olha, elas poderão ter acesso ligando para nós, não é? Certo. No telefone 3351-5477. Nós vamos colocar depois na tela. Essa parte aí dessa foto, a preparação? Essa foto, as nossas embalagens, que é o veículo da pomada, é a vaselina com a lanolina. Pois é, existe uma fórmula que foi ditada. Existe uma fórmula. Essa fórmula é divulgada, não é divulgada? Essa fórmula está em poder da Associação Irita Maria Nunes, em Belo Horizonte, da Seman. E ela tem o farmacêutico responsável e tudo. E a fórmula leva o extrato de Egito. São noves, né? Egito, França, Pau Brasil, enfim. E essa parte é a vaselina, está sendo colocada a vaselina nos panelões. São 170 quilos de vaselina. 170 quilos? É, cada pote, cada... Fala uma coisa, elas são produzidas aqui no Guarujá, mas elas também são feitas em outros estados. São, são feitas. Em outras regiões, outras cidades, estados. Todos na mesma época? Não. Não? Não, começa em janeiro. Em janeiro tem, nós fazemos ela na cidade de Araguari, em Minas Gerais. E começa depois em Paralimeira e vai indo. Nós temos em Fortaleza, temos em João Pessoa, temos em Recife, temos em Manaus. Entendi. Temos em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, temos em Campos, Estado do Rio, temos em Cascavel, no Paraná, e por aí vai. Nós temos muitos outros lugares, são na realidade 23 postos. Temos em Belo Horizonte. São 23 postos que fabricam. São mais de 1 milhão e 400 mil potes por ano.